Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz esse chapéu de fada, no final do vídeo eu vou mostrar como faz a varinha, bem simples também, vou mostrar a decoração e pode ser usado no carnaval ou para alguma festa temática de fada, você pode mudar aqui o enfeite que você quiser, é apenas uma ideia, tá bom? Mas é bem fácil e bem rápido. O que eu vou fazer? Para fazer o chapéu, você vai usar um cone, então eu vou usar essa ponta, você vai fazer um cone, então eu vou usar essa ponta aqui e vou marcar com o próprio dedo aqui um oval, do tamanho que você quiser o chapéu. Eu fiz pequenininho, esse eu vou fazer um pouquinho maior, então eu vou passar aqui, vou fazer um risco aqui, não sei se dá para ver, mas se você tiver alguma dificuldade, você faz isso com um prato ou com um objeto maior, tá bom? Então eu vou acompanhar aqui, ó, esse risco aqui e vou cortar. Eu tô usando esse com glitter, glitter, EVA com glitter, você pode fazer da cor que você quiser, vai ficar bem bonito e a criançada vai adorar. O Gil tá querendo água. Tem água, Gil? Tem água? Eu tô em casa agora, ele tá tomando água da torneira. Então, dá para esperar? A gente vai acertar aqui, deixa eu dar uma pausada para dar água para ele. Pronto, gente. Agora, o que eu fiz aqui? Antes de você, gente, fechar esse cone para fazer o chapéuzinho, o que eu fiz? Eu fiz esse enfeitinho aqui para a gente pendurar aqui. Eu cortei tirinhas desse papel, dominado de presente, algumas tirinhas e de tirinhas de tule. Quanto mais, melhor. Então, eu vou usar cola instantânea. Vem cá, Gil, para o pessoal te ver, o pessoal gosta de estar aqui pertinho. Vem aqui, filho. Vem aqui. Coloca aqui. Para quem não conhece, Gil é meu gato. Vem cá, filho. Aqui, ó. Mãe reclama, né? Que você fica arranhando. Então, aí fica assim, né? Agora, a gente vai colar as beiradas. E depois, a gente vai acertar aqui embaixo. Então, vamos passar cola aqui primeiro. A cola instantânea vem mais rápido. Nesse caso, não vai gastar muito. Então, você pode usar a cola instantânea. Não grita, demora um pouquinho mais para secar, então. Meu dedo está todo colado de cola. E a cola instantânea, para quem não sabe, sai com água morna, água quente. Até para abrir aqueles tubinhos pequenininhos, sabe? Quando você não consegue abrir, que ele endurece, você pode usar, você coloca o tubinho fechado numa vasilha com água quente. Que ele descola, ele abre facilmente. Vem cá, Gil. Vem aqui. Olha que lindo, olha. Vem ver, ó. Ó. Vem ver. Vem aqui, ó. Vem aqui, pessoal, te ver. Bom, eu acho que colou. Ixi, não vou pegar para não colar tudo aqui dentro. Essa parte aqui, a gente deixa para trás. Então, deixa eu tirar aqui. Colou um pedacinho. Então, a gente vai fazer assim. Essa emenda, a gente vai deixar para trás. Então, a gente dá uma dobradinha aqui. E vamos dar uma acertadinha. A partir da parte que estiver menor, né? Não tem jeito. Alguma coisinha, a gente sempre vai desperdiçar, né? Não tem jeito. Agora, sempre a gente vai se basear na parte da emenda, para a gente fazer o resto, né? Aqui dos lados, o que que eu vou fazer? Essa, você pode colocar uma fita de cetim, um cordão, o que você tiver. Eu estou usando essa fita de, esse elástico, que é de fazer pulseirinha. Eu vou pegar uns 40 centímetros. E a gente vai colar, se baseando aqui, aqui. E a gente vai usar umas rodelinhas de EVA. Então, vamos colocar um pedinho de cola aqui. Colocar onde vai. E colocar o rodelinho. Esperar um pouquinho, né? É instantâneo, mas não é tão rápida quanto a cola quente. Agora, aqui. Do outro lado. Vou colocar um pedinho aqui. Do outro lado. Um pedinho. Colocar aqui. Esse chapéuzinho, você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, o menorzinho, eu vou deixar para a minha neta mais nova. E o maiorzinho, eu vou deixar para a minha neta mais nova. Pronto. Agora, o que eu fiz? É uma rodelinha de EVA amarelo. Um adesivo daqueles que você compra em papelaria, de borboleta. Mas, você pode colocar o que você quiser. E eu vou colocar bem no centro, para dar um charmezinho. Então. O Gil está aqui do lado, prestando uma atenção. Oi, Gil. A gente viu o centro, mais ou menos. Dá uma apertadinha. Agora, desses adesivos aqui, eu vou colocar um aqui em cima. Eu acho que nem estava muito centralizado. Foi até bom não colar muito rápido. E espera um pouquinho, que a gente já vai fazer a varinha. Que é bem fácil. É uma opção de fantasia. Para o carnaval, bem fácil de fazer, rápido. Você não vai gastar muito. Você pode fazer o chapéuzinho um pouco maior. Eu vou pegar esse adesivozinho aqui, só para fazer um charmezinho. Depois, eu vou decorar aqui em volta, com algumas pedrinhas de strass. E ficou pronto. Chapéuzinho, olha que graça. Você pode colocar mais tule, mais dessas fitinhas. A cor que você quiser, do jeito que você quiser. Tá bom? Agora, vamos à varinha. A varinha, eu fiz com palito de churrasco. Bem simples. Já até comecei a encapar aqui, para não demorar. Deixa a ponta fininha, para a gente colar a estrelinha. E a gente pega essa fita decorativa aqui. Custa bem baratinho. Da cor que você quiser. E passa em toda a volta do palito, para decorar. Aí, agora, eu fiz duas estrelinhas. Eu não tinha muito EVA amarelo, então... Com glitter, então eu usei esse daqui, que não tem glitter. Também vou deixar como se fosse a parte de trás. E vamos colocar o palito aqui. Esperar um pouquinho. Eu apanhei para fazer a estrelinha. Aí, para saber, eu coloquei um pontinho aqui, para ir no lugar certo. Senão, a gente não corta assim, tão exato, né? Então, podia não ficar bom. Agora, vamos colocar em cima aqui. Nesse, a gente coloca mais cola. E vamos dar uma apertadinha. Ficou um pouquinho fora do centro. Mas, depois, eu vou arrumar. Deu para vocês entenderem. Não é difícil, né? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Fica com Deus. Tchau, tchau.